Prepare-se, você vai dançar muito mais dia 14 de novembro, Boa de Tânim, Boa de Tânim Dia 14 de novembro no clube da ABB em Itábulo e São Paulo Você não pode ficar de fora da primeira Boa de Tânim, Presença confirmada DJ Gilberto é o bicho, DJ Gilberto é o bicho Diretamente de Cuiabá, Mato Grosso Tata, dia 14 de novembro, local ABB, cidade Itábulo Você vai dançar muito mais, Boa de Boa de Tânim Dia 14 de novembro E aí Dez. Trident, right here, trident, right here... Right then, right here Right then, right here Right then, right here Right then, right here Dia 14 de novembro no Clube da BB Rola, Boate além Não fique de fora A data certa é dia 14 de novembro. E no dia 14 de novembro, eu vou estar por aí galera. Pela primeira vez, é a primeira vez, a gente nunca esquece. Música. 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 Dia 14 de novembro, Boatitani, presença confirmada do DJ Gilberto, eu é um bicho É a folia, que lentamente ti pervade, e ti fa sua, e questa é a folia E esse super, é a piece Ti porta via, que questa é a folia, que non scende mai il sale É a tua sintonia, que questa é a folia, questa é a folia, questa é a folia E esse super, é a folia, essa é a folia E esse super, é a folia, que non scende mai il sale Eu, eu, eu vou pro baile De, 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 de ensaia Agora eu tô solteira e ninguém vai me segurar Boate, 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 Boate Tani, dia 14 de novembro Agora eu sou solteira e ninguém vai me segurar O funk em ritmo eletro A mulherada gosta, a mulherada quer A mulherada gosta, a mulherada quer Dia 14 de novembro no Clube da BB Atenção Itápolis Atenção Itápolis Rola a primeira Boate Tani com DJ Gilberto El Bicho Com dois ambientes Você vai curtir, você vai dançar, você vai se deliciar Festa boa chegando aí galera Dia 14 Festa boa chegando aí 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 Boate Tani, dia 14 de novembro Ela tá dançando Ele tá dançando Embalo no meu som Ritmo envolvente quando toca Ritmo envolvente Ela tá dançando Ele tá dançando Geral tá dançando No embalo no meu som Ritmo envolvente Quando toca Geral sente o tambor Ela tá dançando Ele tá dançando Geral tá dançando No embalo no meu som Ritmo envolvente Quando toca Geral sente o tambor Ela desce O tamborzão tá rolando e as minas vão descendo até o chão Até o chão Tamborzão rolando soco e as minas vão descendo até o chão Ao som do tamborzão O tamborzão tá rolando e as minas vão descendo até o chão Tamborzão rolando o som e as minas vão descendo até o chão Ao som do tamborzão O tamborzão tá rolando e Até o chão Até o chão Quebra de lado Dia 14 de novembro no Clube da BB Rola Boate Running Não fique de fora Batendo um pouquinho mais forte aí Oh lady não chores por mim Chora não, chora não Boate Running Boa Titani Oh, listen to me Cause you're not alone Though you know Our life's gone You will find the way to be that much more Than you will Be sure Oh, all you gotta do Is to wait Is to wait Oh, love will come to you Don't lose your pain Oh lady, lady, don't cry High tonight Oh lady, lady Oh lady, lady, don't cry High tonight Boy Boy Dia 14 de novembro Boa Titani Presença confirmada do DJ Gilberto Eu é o bicho DJ Gilberto Eu é o bicho Oh lady, lady Oh lady, lady Oh lady, lady Oh lady, lady Oh, there is only someone for everyone There's someone Someone And the love you lost will come back to you Stronger love And brand new And brand new Oh, all you gotta do Is to wait Is to wait Oh, love will come to you Don't lose your pain Oh lady, lady, don't cry High tonight Oh lady, lady Oh lady, lady, don't cry High tonight Oh lady, lady Oh lady, lady, don't cry High tonight Oh lady, lady Oh lady, lady, don't cry High tonight Oh, love will come back to you Oh lady, lady, don't cry High tonight Oh lady, baby High tonight Oh lady, lady E aí Tchau. Boate, Boate, Boate Tani, dia catorze de novembro. Boate, Boate, Boate. Boate, Boate, Boate. Boate, Boate, Boate. Boate, 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 Boate. Boate, Boate, Boate. Boate, Boate, Boate. Boate, Boate, Boate. Aproveitando, acessa aí, djjuberto.com.br. O nosso website oficial na sua net. Boate, 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 Boate. Dia 14 de novembro no Clube da BB, rola Boate, 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 Boate. Now it's turning blue And you say I'm sorry like an angel Heaven let me think of you But I'm afraid It's too late to apologize It's too late I said it's too late to apologize It's too late It's too late to apologize It's too late I said it's too late to apologize It's too late It's too late to apologize 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 Dia 14 de novembro, Boa Titani, presença confirmada do DJ Gilberto Léo, bicho Vem amor, bate, não para, com peru na minha cara Vem amor, bate, não para, essa é a minha cara Mas vem amor, bate, não para, com peru na minha cara Essa é a minha cara Com esse corpo e com essa bunda, com essa cara de safada Vai descendo e merecendo a surra de peru na cara Com esse corpo e com essa bunda Essa tá sendo uma das mais executadas, hein galera Vai descendo e merecendo a surra Tem gente que não gosta, né Vai descendo e merecendo a surra Da música, né Não é da sua, né Merecendo a surra de peru na cara Os três querem saber de uma coisa Na surra de peru na cara Na surra de peru na cara Pelo que o DJ eu gostaria de dizer uma coisa para os três De peru na cara Bate, bate, bate Dia 14 de novembro no Clube da BB, então galera Atenção Itápolis Essa é a minha tara Bate, 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 bate Com peru na minha cara Bate, 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 bate Essa é a minha tara Vem amor, bate, não para, com pom pom na minha cara Vem amor, bate, não para Essa é a minha tara Mas vem amor, bate, não para, com pom pom na minha cara Essa é a minha tara Vem amor, bate, não para, com pom pom na minha cara Vem amor, bate, não para Essa é a minha tara Mas vem amor, bate, não para, com pom pom na minha cara Essa é a minha tara Com esse corpo e com essa bunda Com essa cara de safada Vai descendo e merecendo a surra de peru na cara Bate, 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 bate Com peru na minha cara Bate, 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 bate Essa é a minha tara Bate, 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 bate Com peru na minha cara Bate, 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 bate Essa é a minha tara Vem amor, bate, não para, com pom pom na minha cara Vem, amor, bate, não para Essa é a minha cara Mas vem, amor, bate, não para Pum, pum, pum na minha cara Essa é a minha cara www.djjuberto.com.br O site mais acessado E também o mais copiado da net E também o mais copiado da neta Dia 14 de novembro Boa Titani, presença confirmada Do DJ Gilberto Eu é um bicho Boa Titani Dia 14 de novembro Boa Titani, presença confirmada 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 Belezinha, então galera, confirmado dia 14 de novembro no Clube da BB em Itápolis, São Paulo, rola a primeira Boate Tânem. Eu vou estar por aí, marcando presença pela primeira vez. Muito prazer, DJ Gilberto com você. Com certeza vai ser show de bola, tá ok? É, vai ser show de bola. No vinil é mais gostoso, hein? É. Fazer um set de eletro agora pra galera. Na verdade, penso eu, o DJ tem que tocar um pouquinho de cada coisa, né? Se não, não é DJ. Tem que agradar, galera. Tem que agradar. Fazer a diferença. Rock Baby! Oh, man. Take me in your arms and rock you, baby. Oh, man. Take me in your arms and rock you, baby. There's nothing to it. Just say you wanna do it. Open up your heart and let the lovin' start. Oh, man. Take me in your arms and rock you, baby. Oh, man. Take me in your arms and rock you, baby. Oh, man. Take me in your arms and rock you, baby. Oh, man. Take me in your arms and rock you, baby. Oh, man. Take me in your arms and rock you, baby. Oh, man. Take me in your arms and rock you, baby. Oh, man. Take me in your arms and rock you, baby. Dia 14 de novembro no Clube da BB Rola Boate Turanin Não fique de fora 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 Rola Boate Turanin O site mais acessado E também o mais copiado da NET Rola Boate Turanin 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 Dia quatorze de novembro no Clube da BB Rola Boate Running Não fique de fora É o beijo É o beijo So I don't look back Still I'm dying with every step I take But I don't look back We could keep trying but things will never change So I don't look back Still I'm dying with every step I take But I don't look back We could keep trying but things will never change So I don't look back Uma das músicas mais lindas desse final de ano, galera Heartbeat Pra você não se esquecer mais uma vez aí, ó, dia quatorze de novembro, hein? Boate Tão Vai ser o beijo So I don't look back Still I'm dying with every step I take But I don't look back We could keep trying but things will never change So I don't look back Still I'm dying with every step I take But I don't look back But I don't look back We could keep trying but things will never change So I don't look back So I don't look back So I don't look back Still I'm dying with every step I take But I don't look back We could keep trying but things will never change So I don't look back Still I'm dying with every step I take But I don't look back We could keep trying but things will never change So I don't look back Still I'm dying with every step I take Down, back, to zero Never thought I'd leave this place again The tracks of all my dreams Lead me back to the beginning Back, down, to zero E nunca se esqueça DJ Gilberto é o bicho com você Copiou, nenê? Boate, boate, boate planning Dia 14 de novembro I am down, 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 down I am down, 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 down A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL www.djjuberto.com.br O site mais acessado e também o mais copiado da net. A CIDADE NO BRASIL 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 Boa Titânia, dia 14 de novembro Boa Titânia, dia 14 de novembro